Música Hoje é dia de invadir o depósito da Divino, um dos depósitos, porque a Divino Design tem vários depósitos, as duas lojas são muito grandes, para mostrar uma novidade que chegou e que é exclusividade da Divino Design, gente, eu imagino que vocês vão ficar tão apaixonados quanto eu, nós estamos mostrando em primeira mão, porque foram abertos agora. Olhem o que são esses quadros, não, meninos, o que é isso aqui, né? É de encantar, né? Não, é de encantar, assim, eles são de um realismo tão grande, né? E as cores maravilhosas, eu acho que a gente tem que mostrar um por um, vamos fazer um de cada aqui na frente. Olhem o que é, gente, é pintura óleo. Essa é uma diazinha, né? São todos os quadros acionados, olhem o que é. Cami, acho que tu traz muito bem, e para quem está em casa, assim, eu não sei se a gente consegue transmitir o que é essa tela ao vivo, né? A impressão que tu tem é que ela está te olhando profundamente, né? Vamos passando, Wagner, para mostrar os que chegam. Olha o que é esse aqui. Gente, assim, ó, quem gostar de algum quadro desses, eles são únicos, então, e vieram num número limitado, tem que ligar, encomendar, porque eles são maravilhosos. Os meninos vão estar colocando as fotos de cada um deles na página do Face, tá divino, não é? Sim, sim. Para as pessoas poderem olhar mais tranquilamente. Olha o que é isso aqui, né? É, mas tem coisas que só pessoalmente eu evito, não é essa sombra. Vamos trazer esse Charlie Chaplin aqui, que está um escândalo de lindo. Eu acho que... O que é isso aqui? Não, o que é a sensibilidade. O artista trouxe nessa peça do Charlie Chaplin a cor do olho dele, né? Que está lindíssima. Não, olha o que é esse aqui, gente. Não, eu vou te dizer assim, eu estou tão encantada, porque eu não vi um trabalho como esse aqui, tanto nas cores, o Giovanni apagou a luz, gente, aqui do depósito, e tu consegue enxergar o colorido e esse efeito de sombra. Esse, Carmin, é o meu preferido. Esse é o teu preferido. Eu acho que essa pintura, ela marca a força, sabe, da beleza negra. Da raça negra. Eu acho que a forma da pintura, esse colar, eu tenho a impressão que parece que ele está saindo da tela. Essa marca, né, que ele fez na pele dela. Isso aqui parece assim que tu está tendo uma aula de história, não é? É lindo, né? Porque eu acho que valoriza tanto mesmo a negra, não é? E o Giovanni até tinha dado uma sugestão de colocar um quadro desse numa sala de jantar. Que lindo, né? Que maravilhoso. Esse aqui eu chego a imaginar, Carmin, né? É. Mas no estar, pessoal, até num hall de entrada. Com certeza. Então tu bota um aparador bonito e faz uma composição com puffs e um abajur perto, fica belíssimo. Essa é uma peça que eu diria até num hall que sozinha ficaria também muito bem, né? Porque são obras de arte, né? Como a Carmin falou, são peças únicas. Nós não temos réplicas porque são obras que são assinadas, pintadas. Sim, todas as pinturas a ordem. Esse pintor, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, morou na Europa, fez sucesso lá. A gente conseguiu comprar essa coleção dele, das negras. E é bem difícil. A gente já veio há tempo tentando ter a coleção deles. Olha, fazia tempo que eu não via peças tão lindas, tão diferentes. E com certeza, gente, únicas e exclusivas aqui da Divino Design. Não é? É uma mais bonita do que a outra, gente. Eu tô até passando todas, se vocês não verem. Carmin, acho que pra praia, casa de campo, na cidade. Eu acho que entra em qualquer situação, entendeu? E se tu quiseres, Carmen, falar o preço, porque quando a gente fala em obra... Posso, Giovanni? Pode, porque quando a gente fala em obra de arte, que é esse caso, né? Uma pintura, não é figuração, não tem imagem por baixo. Então, assim, ó, gente, o Giovanni me desafiou a dar o preço dessas peças. E eu falei pra eles que eu acho que pra tu comprar numa loja de decoração, tu iria pagar em torno de uns 5, 6 mil reais. Não é? Que eu acho que seria até muito bem... Seria um valor, assim, pra uma obra dessas até pequeno. Não, eu acho pequeno, eu não acho bem justo. Porque tu imagina o que envolve do trabalho de uma pessoa aqui, né? Bom, eu vou deixar pro Giovanni falar o valor, até porque o Giovanni fez uma negociação com o artista por trazer muitos, por abater muitos quadros, não é, Giovanni? E a Divino tem essa qualidade de repassar pros seus clientes todas as negociações que faz, por isso que a gente faz boas compras aqui. Quanto, Giovanni, qualquer um desses quadros, eles têm um preço único, não é? Sim, Carmen, eles estão 2,480. É, não, é... O valor é, assim, o valor de tela impressa, vamos supor, esse aqui é um acrílico, né? É uma pintura, é uma arte. Esse valor pode ser feito em até 6 vezes. 2,480. Não, e vocês imaginem que aqui na frente desse quadro parou um artista que ficou dias pintando, colocando a sua energia, a sua sensibilidade, não é? Não é um... Não é uma impressão, não é uma coisa mecânica. Realmente, quem aprecia a obra de arte, quem gosta, sabe que o preço está... Nossa, como a Caio falou, é o preço... É... Gente, não tem nem explicação. Mas acho que é uma política nossa, é uma política da Divino. A arte, ela também tem que ter um preço bacana pra que a gente possa ter ela em casa, né, Caio? E eu acho que essa é a diferença que a Divino tem em relação a muitas outras lojas, porque a Divino briga, negocia por valores e repassa isso pros seus clientes. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso da Divino. É a nossa essência, né? Duas Divino com peças maravilhosas esperando por vocês. Uma na Dom Pedro. E outra na Anitta. E a Anitta, Dom Pedro, número 735. Estacionamento pra mais de 20 carros. Isso, e a Anitta, 699. Queremos todo mundo lá e, ó, corram pra pegar a sua tela, porque essas aqui, ó, a gente vai ser um bate-volta. Então, vamos lá.